Uma das maiores vergonhas do Brasil é o nível de saneamento básico e acesso à água tratada dos brasileiros. A gente deveria ter vergonha de ter esses riscadores. A gente precisa muito mudar essa realidade. Isso não é só uma questão de saúde, é também uma questão de meio ambiente, é uma questão de dignidade humana. Muitas crianças morrem anualmente por conta da falta de saneamento. Muitas pessoas têm dengue, zika e, com isso, microcefalia por causa da falta de saneamento. A gente aprovou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que muda o marco legal, garantindo mais investimento. A gente precisa de 600 bilhões de reais para resolver esse problema. É muito pouco para o tamanho do Brasil, falta vontade política. E agora a gente conseguiu dar um salto importante em 2019 e precisa que esse projeto agora seja aprovado no Senado em 2020. Vamos trabalhar muito para isso, por isso e garantindo com isso mais acesso à água tratada e saneamento, principalmente para as pessoas mais pobres.